Agora, vamos continuar falando de saúde. Saúde agora do nosso aparelho digestivo. A gente está recebendo o médico gastroenterologista, Dr. Márcio Bach. Tudo bem, doutor? Tudo bem, você? Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos que estão nos vendo. Eu queria agradecer em nome do Serviço de Gastroenterologia Endoscopia Digestiva do Hospital Universitário de São Francisco, em Bragança Paulista, onde eu trabalho, e o convite e a oportunidade de promover saúde através do seu programa. Quero só fazer um lembrete para você que está nos assistindo. Dia 29 de maio é o Dia Mundial da Saúde Digestiva. E segundo a Organização Mundial de Gastroenterologia, 20% da população brasileira em média possui algum problema intestinal. Então, é mais comum do que a gente imagina. Os incômodos são inúmeros, né, doutor? Desde o desconforto intestinal, dores, inchaços abdominais, prisão de ventre, diarreia e a lista segue. Quais as doenças mais frequentes quando a gente fala em sistema digestivo? Então, hoje, na experiência do consultório do médico que trabalha com gastroenterologia, uma queixa muito comum é a dor de estômago, né, que pode ser desde uma gastrite ou até quadros mais graves como uma úlcera, né, é uma queixa bastante comum. A queixa da queimação, que o paciente reclama como azia, que, na verdade, é uma doença do refluxo gastroesofágico, onde o conteúdo do estômago sobe para o esôfago. E uma queixa que vem crescendo bastante, uma prevalência que vem aumentando muito, é aquela queixa onde o paciente fala que come e se sente inchado, é destendido, empachado, né, que é uma queixa que vem crescendo porque está associada, muitas vezes, ao estresse, né, e como a gente vive num mundo estressante, é uma queixa que a prevalência vem aumentando bastante nos últimos anos. Perfeito. E o doutor, ele trouxe para compartilhar conosco algumas imagens, algumas dicas para a gente entender como funciona e quais são os fatores que influenciam a maioria dos problemas intestinais. A gente vai pedir, então, para os responsáveis do departamento, por favor, colocar já a primeira imagem, primeiro slide. Eu trouxe essa imagem porque, nesse ano, a Organização Mundial de Gastroenterologia tem como tema as doenças entéricas, são as doenças do intestino delgado, do intestino fino, e se traduzem mais comumente como a diarreia, né. Então, essa é uma imagem, é um esquema histológico, né, de como é a parede do nosso intestino. Então, aquelas projeções na parte de cima do esquema, que parecem alguns dedos, nós chamamos de microvilosidades, né. São aquelas coisinhas ali, aqueles dedinhos ali, que absorvem os nutrientes que a gente consome e a água também que a gente acaba ingerindo, tá certo? Então, quando ocorre algum problema, alguma doença do intestino, esses dedinhos, as microvilosidades, elas se apagam quase completamente, deixando a mucosa careca, que é o que a gente diz, deixando de absorver os nutrientes e água. E se não absorve, o que você consome vai sair. E isso se pronuncia como a diarreia. Temos mais uma imagem? Essa é uma imagem endoscópica do intestino delgado, é uma imagem real do nosso intestino. A gente percebe que a mucosa, né, parece um tapete, é um atapetado. E essas coisinhas que nós vemos aí na mucosa são as microvilosidades. Então, essa é uma imagem de uma enteroscopia que mostra para a gente como é que é. Então, imaginando que o alimento esteja passando por esse tubo ou a água e essas microvilosidades, esses dedinhos que nós vemos aí, esse carpete todo, é o que absorve esses nutrientes e a água. E se estivermos doentes, some, fica careca, fica lisa a mucosa. E o que vem vai totalmente embora e se pronuncia como diarreia ou outras doenças nutricionais. Antigamente, no Brasil, o principal causador das diarreias era a salmonela, né, que a gente conhece do ovo. Falar que comiam maionese, tive diarreia, geralmente a culpa era da salmonela. Hoje ela foi ultrapassada por esta bactéria aí, que chama Echerichia coli. É uma interobactéria. Ela vive no nosso intestino e a gente vive bem com ela. Mas, em alguns casos, elas podem se tornar patógenas. causar doenças. E a gente consome essas bactérias do alimento que não está limpo, da água contaminada, né. Mas todas as pessoas consomem essa bactéria junto com algum alimento. Mal manipulado, por exemplo. Mal manipulado, sim. Mas nem todas essas pessoas que consomem essa bactéria em um alimento mal manipulado vão ter algum problema. Não, nem todas vão ter algum problema, né. Só que nós temos que lembrar que nós somos um país em desenvolvimento e muitas cidades do interior do nosso país não tem o saneamento básico, né. Não tem água encanada, não tem esgoto, não tem uma infraestrutura básica para se ter um ambiente saudável. Então, ele vai consumindo isso muitas e muitas vezes, né, diariamente. Então, a quantidade de bactéria que ele consome é grande. Uma hora ele vai ter problema. Perfeito. Esse é um esquema bem didático, né, para mostrar o nosso tubo digestivo. Então, o nosso tubo digestivo começa na boca, né. É o trajeto de um alimento que nós podemos ingerir, começa pela boca, né, passa pela orofaringe e cai no esôfago. O esôfago é aquele tubo que leva o alimento da boca ao estômago. No estômago, ele continua sofrendo um processo de digestão que começou na boca, diga-se passagem, né, no estômago, esse alimento vira um quimo, que a gente chama, que é uma pasta, né, que fica misturada ao ácido. Depois de um tempo, geralmente quatro, dependendo do alimento, né, quatro, seis horas, esse quimo vai, então, para o intestino delgado, né, sofrendo outras transformações, sendo, como eu falei anteriormente, absorvido, né, pelas microvilosidades e depois aquilo vira um bolo fecal que vai através do cólon e vai ser expelido o que não interessa. Essa para o nosso corpo que vai acabar sendo expelido, né, então é um esquema bem didático para mostrar o trajeto que o alimento tem que passar por dentro de a gente. Aí é uma outra imagem da salmonela, né, é parecida com a Echerichia Colli, mas ela tem umas fimbras, né, umas franjinhas ali. Essa é a famosa salmonela. Essa é a famosa salmonela. É uma foto de uma microscópia eletrônica. Ela é assim. Mais uma imagem. Essa é uma imagem, é um esquema, né, porque é um vírus, o vírus é um, é muito menor do que uma bactéria, né, então a gente não consegue ter uma imagem da real dele. Mas é o rotavírus. O rotavírus é o principal agente causador das diarreias nas crianças, que são as principais vítimas dessas doenças no mundo todo, né, dados da Unicef e da Organização Mundial de Saúde mostram que um quinto das crianças do mundo vão morrer e morrem de diarreia por ano, em número absoluto de um milhão e meio de crianças. Nossa, é muita gente. É muita gente. E essas crianças estão concentradas nos países em desenvolvimento, né, como o Brasil, por exemplo. Muito legal. É muita coisa. É muita gente, né, gente? E o tema é muito importante para você que está nos acompanhando. Nós já estamos recebendo as suas perguntinhas e eu quero convidar você que, de repente, tem uma dúvida sobre o assunto e ainda não participou. Manda um e-mail para a gente, mulher.com, arroba tvsecle21.org.br. Os números são altos. A estatística é muito séria. Então, é importante a gente saber como funciona o nosso aparelho digestivo e, principalmente, como prevenir diversos problemas no aparelho digestivo. Eu vou para o intervalo rapidinho e, no próximo bloco, a gente volta esclarecendo. Tudo sobre esse assunto. Mande sua pergunta. Participe. Voltamos ao vivo. Estamos recebendo, nessa tarde, o médico gastroenterologista, Dr. Márcio Bach, que esclarece tudo sobre saúde digestiva. Dr., mais uma vez, obrigada pela presença. No bloco anterior, a gente conseguiu entender um pouquinho como é que funciona todo o nosso aparelho digestivo. Começa pela boca o ato da gente colocar o alimento, toda a mastigação. Vamos abrir esse bloco, Dr., já esclarecendo as dúvidas dos telespectadores. A primeira perguntinha que a gente recebeu aqui, muito curiosa, por sinal, é se é verdade que não pode comer rápido, fazer a ingestão dos alimentos de uma forma rápida e por quê? Sim, isso é verdade. Primeiro porque, como eu já falei, a digestão começa na boca. Nós temos enzimas na cavidade oral que começam a digerir esse alimento na boca. Se você não mastiga adequadamente, engole aquele alimento, ele vai semi-sólido para o teu esôfago e para o estômago, você deixou de absorver alguns nutrientes importantes na boca. Outro detalhe, o trabalho que o estômago vai ter para agir, digerir esse alimento vai ser muito maior. Então, a secreção ácida do estômago vai ser em maior quantidade e em um tempo mais prolongado vai acabar agredindo o alimento, mas agredindo a sua própria mucosa, levando aos quadros de gastrite, por exemplo. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai, inclusive, falar sobre gastrite. Tem várias perguntas sobre esse assunto. Seguindo a continuidade, doutor, tem uma telespectadora que pergunta a questão de tomar banho de barriga cheia. Pode tomar banho depois que almoça, doutor? Então, você pode tomar banho depois que almoça, não tem problema. O problema está associado quando você faz muita atividade depois que come. Não é só na água. Se você comer e for correr, você vai ter o mesmo problema. Quando a gente come, o fluxo sanguíneo, ele é desviado para o seu tubo digestivo, porque ele está trabalhando, tem que digerir. Se você vai se movimentar, o fluxo sanguíneo vai ser desviado para os músculos e vai faltar esse fluxo no tubo digestivo. Ele vai ter problemas com digestão. Então, é por isso que a gente pede para não se movimentar muito depois que come. Mas um banho não vai trazer nenhum problema. Pode comer e tomar banho. E a piscina, doutor, então? É, a piscina é assim. As mães falam, né? Menino não entra na piscina depois que comeu. Não pode nadar. Fazer a atividade toda, ficar pulando. É atividade física. O fluxo sanguíneo vai para a musculatura. E o alimento vai ficar parado lá dentro. Então, se quiser entrar na água e ficar quietinho, não vejo problema. Pode. E qual é o tempo, então, que as pessoas, de repente, depois do almoço, do jantar, e que têm intenção de praticar alguma atividade física, eu tenho que esperar quanto tempo depois da refeição? Uma pessoa que não é atleta, né? Que é um outro tipo de fisiologia, ela come, eu aconselho a aguardar pelo menos três horas para começar a fazer alguma atividade física mais intensa. Porque daí o alimento já vai estar semi-digerido e sendo encaminhado para o intestino, não vai haver grandes problemas. Perfeito. Doutor, nós recebemos muitas perguntas em relação à gastrite, daqui a pouquinho a gente vai esclarecer todas elas, mas de maneira geral, o que é a gastrite, quais as principais causas e o que acontece no nosso organismo? Bom, gastrite, literalmente, é a inflamação do estômago, a inflamação da mucosa do estômago, do seu forro, né? Então, o estômago tem um forro, que a gente chama de mucosa, e a inflamação dessa mucosa é a gastrite. Causas, várias causas. A principal causa é o agapilore, que é uma bactéria, né? Que ela vive bem no intestino, mas de vez em quando ela migra para o estômago e lá ela causa estragos, ela diminui a proteção que nós temos no estômago, que é o muco. Então, o agapilore é uma principal causa. O cigarro, o tabagismo, também resseca a mucosa, deixando que o ácido agrida com mais frequência a mucosa. Uma dieta rica em fritura, onde a digestão vai ter que liberar mais ácido para poder digerir. Bebida alcoólica, o jejum prolongado, né? No nosso dia a dia hoje, às vezes a gente não almoça, né? Aquele jejum prolongado, o teu estômago, ele não sabe que você não vai comer. Ele está acostumado com você comendo toda vez ao mesmo horário. O almoço, você sempre come. Então, ele já sabendo disso, ele já produz o ácido esperando o alimento. O alimento não vem, o ácido vai agir sobre a própria mucosa. Então, o jejum prolongado é outra causa. Outras menos comuns, medicamentosas, né? Causas hormonais também, funcionais, onde não é uma causa orgânica. Onde, simplesmente, o tubo digestivo, ele funciona errado. Ele tem um movimento próprio dele para poder impulsionar o alimento para baixo. Tem vezes que ele funciona errado, essa motilidade está alterada. Causando gastrite. Doutor, é muito comum, às vezes, as pessoas falam assim, Ah, Tati, eu passei por muito nervoso, eu tive um problema muito sério, e aí me deu gastrite. Essa questão do psicológico, o fator emocional, influencia? É, esse é um grande tema de controvérsia, inclusive, na área. É a gastrite nervosa, né? Mas, ultimamente, tem sido bem aceita a causa. Existem critérios diagnósticos, hoje bem estabelecidos, que mostram que o nervosismo aumenta a secreção ácida do estômago. Em algumas pessoas, isso pode provocar gastrite. Então, ela é factível, ela realmente pode existir. A gastrite nervosa. Olhando em gastrite, nós abrimos, então, agora, para mais um esclarecimento do público. A Josiene Nascimento dos Santos, de Americana, Estado de São Paulo, escreveu para a gente. Obrigada, viu, Josiene? Ela pergunta o seguinte, doutor, ela afirma aqui que ela tem gastrite há oito anos, mas já foi comprovada por exames que não é a gastrite causada pela bactéria H. pylori. E ela gostaria de saber qual o tratamento, nesse caso, é igual ou diferente? Bom, Josiene, primeiro, você deve ter sido submetida a uma endoscopia digestiva para saber que não tem H. pylori, que é a principal causa. Não sendo o H. pylori, o médico deve, então, identificar a causa da sua gastrite. O que é que está causando? É ansiedade, estresse, nervosismo, algum medicamento que você vem tomando, né? Identificando a causa, fica fácil o tratamento. O tratamento da gastrite sem H. pylori é diferente do tratamento da gastrite com H. pylori, tá certo? Ela disse medicamento? Ela falou medicamento bem? Não, não cita. Bom, normalmente nós utilizamos medicamentos que inibem a secreção ácida, diminuem a secreção de ácido. Isso alivia os sintomas. Mas veja bem, eu estou tratando da consequência do problema, que é o aumento da secreção ácida, não a causa. Eu tenho que saber a causa para tratá-la e você ficar curada. Oito anos de gastrite, na minha opinião, é muito tempo para ficar tomando remédio com essa doença sem H. pylori. De repente, tenta ver a opinião aí de um outro médico da cidade, né? Doutor, um outro especialista. É, passe com várias opiniões, né? Respeitando todas, é claro, a gente respeita, mas... Hoje em dia existe um aparato de medicamentos muito grande para você ficar oito anos sofrendo com dor de estômago, não é preciso. E não tome medicamento por conta própria, tá bom, José? Obrigada pela participação. Cidade de Luiz Alves, Santa Catarina. Maria Aparecida Camilo Ferreira ligou para a gente. Obrigada pela ligação, Maria Aparecida. E ela diz aqui, doutor, que ela fez endoscopia e não deu nenhuma alteração. Mesmo assim, ela reclama de muita azia. O médico receitou o medicamento Omeprazol e ela pergunta, será que vai ter que tomar todos os dias esse medicamento? Tem risco, uso contínuo? Ela queria uma opinião do senhor. Muita azia. O nome dela qual que é? Maria Aparecida. Maria Aparecida é o seguinte, a azia geralmente ela vem acompanhada da doença do refluxo gastroesofágico. Às vezes a gente tem a queixa e o médico indica uma endoscopia para ver o que tem. A pessoa faz a endoscopia e ela vem normal, mas isso não exclui a doença do refluxo. A endoscopia normal não quer dizer que esteja tudo normal. Você deve ter a doença do refluxo gastroesofágico, onde a secreção ácida, por algum motivo, volta para o teu esôfago. E o esôfago não preparado para a secreção, ele fica inflamado e queima, que é a azia. O Omeprazol diminui a secreção ácida e melhora os sintomas. Mas o tratamento para doença do refluxo, ele em média vai de 6 semanas a 12 semanas. Ele inclui o Omeprazol e um outro medicamento que nós chamamos de procinético, que é um acelerador do trânsito intestinal e do tubo digestivo. Ou seja, você come, a secreção ácida, o Omeprazol diminui e o procinético já manda isso logo para o intestino, evitando a chance de refluxo. Então, eu não sei se é refluxo ou não, mas parece ser pela tua pergunta, tem que associar os dois medicamentos, tá? Isso é o tratamento medicamentoso. A prevenção é o melhor tratamento. Como deve ser feita a prevenção, doutor? Pois bem, na doença do refluxo, nós sabemos que algumas coisas, alimentos e alguns hábitos, promovem essa doença. De alimentos, o chocolate, que as mulheres gostam bastante, o café preto, frituras em geral, refeições copiosas, aqueles pratos maiores, né, que algumas pessoas gostam de comer, cigarro, bebida alcoólica, molho de tomate, tudo isso promove doença do refluxo. Hábitos como comer e depois deitar. Olha, se você come, o seu estômago está cheio e você se deita, a gravidade faz aquilo voltar para o teu esôfago. Então, tem que esperar, no mínimo, duas horas, depois que você come, para poder se deitar. Em alguns casos ainda, é necessário elevar a cabeceira da cama. Onde a pessoa come, mesmo assim, espera duas horas, mas ainda tem o refluxo, a elevação da cabeceira da cama vai fazer sua cabeça ficar mais alta que o estômago. E a gravidade vai impedir que o refluxo volte para o seu esôfago. Então, são coisas que você deve fazer além da terapia medicamentosa. Perfeito. Então, para os medicamentos, procure o seu médico, viu, Maria Aparecida? De repente, ouça a opinião de outro especialista e essa prevenção, todo mundo pode fazer. Você que está me assistindo também, reclama de refluxo, acaba aproveitando essas dicas do doutor. Agora, a dúvida é da Maria de Fátima Rezende, de Louveira, Estado de São Paulo, doutor Maço. Ela diz aqui que tem gastrite com metaplasia intestinal total. E ela gostaria de saber se esse problema tem cura, tem tratamento. Se tiver, o que ela deve fazer? Essa é uma pergunta importante, porque essa gastrite com metaplasia intestinal, geralmente associada ao H. pylori, deve ser tratada. O que é metaplasia intestinal? Ora, no estômago, eu tenho que ter células de estômago. Quando eu tenho células de intestino no estômago, nós chamamos isso de metaplasia intestinal. As células estão em lugar errado. E essas células intestinais no estômago podem promover, se não tratada, veja bem, eu não quero alarmar as pessoas que têm esse problema, o tratamento é simples, mas se não tratar isso ao longo de anos, eu digo décadas, 30, 40 anos, pode vir a se transformar num AD no carcinoma, que é o câncer gástrico. Então, o tratamento visa a erradicação do H. pylori. Tem que erradicar a bactéria. Você conseguindo erradicar a bactéria, a metaplasia, geralmente, ela vai embora e você fica livre de risco de doenças mais graves no estômago. Perfeito. Mais uma perguntinha, essa veio de pertinho. A Lenir, aqui de Campinas, região metropolitana, ela pergunta o seguinte, primeira elogia, agradece a Deus por esse programa, muito obrigada, viu, Lenir Rodrigues, pelo carinho e pelo respeito ao trabalho aqui de todos os profissionais envolvidos. Ela pergunta para o senhor, doutor, ela gostaria de saber, ela tem, diz que a filha é diabética, está com 23 anos e constantemente tem problema quando se alimenta, logo começa a ter uma sensação estranha, seu abdômen incha e ela começa a passar mal, fica até um pouco pálida. Já fez vários exames, nada foi constatado e ela segue regularmente o acompanhamento e alimentação, em relação à alimentação para o diabético. E ela pergunta, então, o que pode ser essa sensação ruim, fica o abdômen inchado, e ela fica muito pálida, notou a mãe que está preocupada? Pois bem, Lenir, é o seguinte, o paciente diabético, como a sua filha, o diabético é um paciente à parte para qualquer outra especialidade, porque o diabetes é uma doença sistêmica, ele ataca todo o organismo. Como é que ele faz isso? Ele acaba interferindo na nutrição de sangue dos órgãos. Então, o sangue que chega no estômago e no intestino da sua filha, o fluxo de sangue que chega é menor do que uma pessoa que não tem diabetes. Ora, se não chega sangue suficiente, não chega oxigênio suficiente para o tumor digestivo, ele funciona com dificuldade, ele funciona mais lento, ele fica mais parético no mediquês. O que é parético? É mais parado. Ele é mais preguiçoso, numa linguagem mais popular. Então, quando elas comem, o trabalho que o estômago e o intestino tem que fazer são maiores porque ele está lento. E nós temos bactérias lá. Quanto mais tempo as bactérias agirem sobre um alimento, mais gases são liberados e isso distende o tubo digestivo. Certo? Essa é uma provável causa do problema dela. Então, o tratamento é o diabetes, para a parte digestiva dela. Precisa ver se não é uma causa funcional, como o intestino irritável, por exemplo, onde há uma desmotilidade do intestino. Ele funciona errado. Não tem nada a ver com diabetes. Tem a ver com ansiedade, com estresse. Então, é preciso avaliar, ela passar como médico, fazer uma história adequada, um exame físico adequado, para então se chegar no diagnóstico de certeza e então tratar de maneira adequada. Ah, e quero agradecer mais uma vez a sua participação. Eu tenho muitas perguntinhas aqui de telespectadores que pediram para não ser identificados. Como o nosso tempo acabou, nós vamos encaminhar essas perguntas que chegaram por e-mail para o doutor. E aí, na próxima semana, ele faz a gentileza de responder diretamente para cada uma dessas pessoas. E a gente vai respeitar, claro, não iremos identificar. Encaminhamos para o doutor e ele responde as dúvidas que chegaram até nós. Doutor Márcio, muito obrigada, viu, pela presença, por todos os esclarecimentos. E já faço o convite para você voltar e falar mais um pouquinho sobre todo o nosso aparelho digestivo. Eu agradeço. Muito obrigado. E obrigado pelas pessoas que mandaram as perguntas. Acho pertinente e importante a gente promover saúde no canal de televisão. Muito obrigado. E para você que está nos acompanhando, o mulher.com vai fazer agora uma pausa, mas é rápida, rápida. Daqui a pouquinho tem muita arte e artesanato com ela, Marisa Magalhães. Um baú, uma caixa, técnica de craquelê e muitas dúvidas para esclarecer. Até daqui a pouco.